E aí meus amigos, não vem com vocês? Eu sou a Kai, sejam todos os vídeos mais vídeos aqui no canal Eu já quero saber quem do outro lado gosta de gacha Se você ganha, deixa o like no canal que é muito importante e também compartilha essa história com todos os seus amigos Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, te convida a se inscrever agora Clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo e todos vocês marcando o sininho pra não perder nenhum vídeo E todos os dias, às 8h20 da noite, nós temos historinhas novas pra estarmos reagindo juntas E ah, eu quero saber também se você do outro lado consegue adivinhar o nome desse personagem bem aqui Se você souber, comenta aqui embaixo, deixa de um coração no seu comentário E aproveita e me siga também lá no Instagram, arroba Cassiutes Me envie pro DM qual historinha você mais gosta, quem sabe não conseguimos estar reagindo juntos E agora, bora pra historinha de hoje que é um crush eterno Eternamente, na verdade, quase que eu li errado aqui Mas enfim, essa historinha foi criada pela Becca Chan, link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado Passem lá, se inscrevam e conheçam também um pouco mais o trabalho dela Agora eu vou contar até 3 e vamos começar juntos É 1, é 2, é 3 e começou Uou! Tum! Essa intro é muito top, velho Mini feito por Becca Chan Espero que vocês gostem Show! Um crush eternamente Bom mini filme Olha o dogzinho Mamãe já volta, tá? Meu grandão Será que o Henry veio? Será? 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 Na escola Ai, não mostrou se o Henry tinha vindo Oi, Henry Ai, ele não vai responder ela Ah, você de novo Eu vou indo sem pai Tô doando a mesma coisa Tadinha Tadinha Será que ele só vai gostar de mim esse ano? Ou nunca Sem coisas negativas, Mizumi Isso Pensa positivo Na sala de aula O teacher Professor Bom dia, professor Bom dia, Mizumi Ixi, o Henry tá lá Nossa E? Horas depois Se não tocou Intervalo Os dois saiu Ficou Professor Pediu pra mim fechar a porta Com você aqui não dá Sem pai Eu sempre fico na sala Por que você não vai pro intervalo? Por que eu não tenho amigo sem pai? Ah, eu só tenho você O que ele fez? Catou ela Tá levando ela à força O que é isso? Meu Deus Arranja alguém que goste de touro Estou indo sem pai Ela vai ficar na cola dele Gente Tô até vendo O que tá rolando? Eita Sem pai Fala Fumar faz bem? Pra mim faz Faz não Ele deixou cair um cigarro Zui, me presta isqueiro Não, Mizumi Pega Não, Mizumi Meu Deus Ah não, gente A Mizumi tá Senpai Olha pra cá Se te faz bem Pra mim também faz Não Eca Isso faz muito mal Tá ficando louca? Sim Eita O que tá acontecendo? Ela tá desmaiando? Zui Fala, mano Cuida dela aí Eu já volto Meu Deus Valeu Pode ir Ela desmaiou, gente Menina retardada Acorde Sem pai Perdão Sem pai Eu te deixei perder a aula Pera Se você perdeu a aula Eu também perdi Obrigada, sem pai Mas eu tenho que ir Doideira Meu Tusk Uma semana se passou E tudo normal Eita Melhor eu ir Me arrumar Fazer Vai ela Shippe E que ela voltou assim? Ih, ela tá resfriada Droga Minha gripe Está voltando Isso Coloca a mascarazinha Tchau Tchau, grandão Hoje eu vou ver O meu sem pai De novo Ai, que fofinha Na escola Eita Oi, sem pai Está muito lindo Sem pai Vou falar com a Zoe Gente, o cara não responde nada Pra ela Zoe Diga Me empresta uma toque igual a tua E ela vai usar a mesma toca que eles Ah, rosinha Que bonitinha Sem pai Como eu estou? Mizumi Seja quem você é Não vou desistir de você Sem pai E lá vai ela Que mina trouxa Depois das aulas Não, 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 não Oi, sem pai Ai, meu Deus Que? Ele beijou ela Que ela ficou parecida Pimentão Valeu Era só pra me livrar dela Eu queria te pedir uma ajuda Que você fosse minha namorada De mentira por uma semana Só pra me livrar da Elisa Ela é mais intuportável que você Cara, que Mano Que cara bobaca, gente E A Mizumi Aceitou isso Gente Acho que eu vou morrer Não, Mizumi Você parece coisa melhor Meu querido Se valorize No dia seguinte Eita Lá vai ela Primeiro dia Sendo namorada Do meu crush Tchau, grandão Ai, meus amigos Lá vai ela Oi, sem pai Está muito bela hoje Obrigada, sem pai Você está lindo Como sempre Por que está com essa cara Eu não acho que sou boa Nesse negócio de namoro Sabe Fica na boa Vai dar tudo certo Só fica do meu lado Beleza Ok Dias se passaram E nós ficamos bem próximos Mas eu não perdia Por esperar O que? Já sei O que eu vou fazer Para me livrar da Mizumi Só vou esperar Ela passar em aqui Não, não, não Parados aí Eu tenho tanta dó De você, Mizumi Ele não passa De uma farsa Ele faz esses joguinhos Com todas as garotas E você é só Mais um alvo dele Espero que você Abra os olhos Queridinha Vou deixar vocês Nas suas Gente Assim Mas isso não era Muita novidade Para ninguém A Mizumi Só está Abrindo os olhos Um pouco Tade Mas isso era Só um plano Mas você sabia Que eu gosto De você Eu penso em você Todos os dias Você é a razão No meu viver Meu crush Eternamente Eu pensei Que você iria Me notar Um dia Eu estou tentando Te esquecer Sabe o que é Gostar de alguém Desde os 10 anos Se você tentar E amar alguém Você irá sentir Essa dor Mas tudo não passou De um joguinho Para você se aproveitar De mim E partir para outra Sinceramente Eu vou te esquecer Meu Amigos Aquela idiota Delisa Eu nunca fiz isso Com ninguém Mal sabe a Mizumi Que eu a amo Quê? Mas eu não vou Desistir do meu amor Um mês se passou E a Mizumi Nunca mais foi à escola Lembra do que o Henry disse? Então Meu O capinha tocou Será que é o Henry? Deve ser a pizza Que eu pedi Meus amigos O que você faz aqui? Primeiro Por que você não foi Mais à escola? Só não estava Afim de ir Não minta Para mim Meus amigos Eu só queria Esquecer meu amor Por você Mas eu não consegui Sinceramente Durante esse mês Eu senti Muita sua falta Sinto a falta Do jeito que você Me chama de Sempai Sinto falta De seus abraços Eu não queria Te envolver Em joguinhos Eu tenho Esse jeito Meu Mas Eu sou um ser humano Eu tenho sentimentos Eu sempre Te amei Mas tive medo De demonstrar E você Acabar se afastando De mim Me perdoa por tudo Por não te valorizar Eita Eu te amo Sempai Você é o creste Eternamente Eu sempre Vou te amar Me perdoa Por não acreditar Em você Eu te amo A Elisa A mãe dela Ficou sabendo Disso tudo E a mãe dela Colocou ela Em um colégio interno Espero que vocês Tenham gostado Ô louco Partiu Meus amigos Um creste Eternamente Cara Eu acho que Não custava nada Ele ter demonstrado Que gostava não Desde o início Fez a beijada Sofrer um bocado Que ela não precisava Ele é tão legal Enfim Gente No final Ele viu Que tinha Meio que perdido Ela E viu A besteira Que tinha feito De não ter demonstrado O amor Que ele sentia Por ela Mas no vídeo Do set Eles ficaram juntos E ela acabou Ficando junto Do seu crush Eternamente Então espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Que é muito importante Compartilhe com seus amigos Muito obrigada A todos Que vocês Até o próximo vídeo Fui Até o próximo vídeo